Vai pegar sim Passe novo, passe novo, passe novo Tem que ver isso aqui, tem que ver isso aqui Vamos dar um Tem dor no meio de campo ali, tem dor no meio de campo ali que estão embaçados, tá? Cadê a mulher? Caraca, seis mulheres pra cada um, tô vendo, seis, vamos pra cada mulher? Não, mas ali vem vindo, chegando mais duas de lateral Pô, namorar, cara Medusa, Medusa, Medusa pra cima do cara lá, namorada dela, toma e rebola Cadê? Ah, cadê aquele corno? É o que tá atrás dela ali, atrás dela Eu não sei cadê ela não, cadê ela? Pô, é que tava chifre vermelho no meio de campo, vem na meiuca, na meiuca Tô vendo Hum, tô vendo Ah, caraca, o pior é que ele não é Não é por nada não, mas tem dois malucos no meio de campo ali que tá dopado Olha ali É um que parece uma combustível do Mafui, o outro parecendo o Matuê É, isso, isso Os caras ali, irmão, estão na vibe, irmão Deve tá tocando uma música boa lá, né? Jamaica? Tem um dormindo, pô Olha a lateral, olha a lateral aqui, ó Olha lá, tá no canto de direita aqui, né? Ou dá pra não chegar, irmão Não, dá pra não chegar, irmão Não, dá pra não chegar A festa, cara Vou ver o nível da música, vou ver o nível da música A música parece, não sei não, pelo ritmo que a galera tá levando ali Não parece que tá muito Eu não sei se é uma coisa mais forró, meio reggae Rapaz, sei não A gente tá tocando prega Pô, cara, mas irmão, namorar a conquista aqui foi bom, tá, cara Faltou o tempo Ah, tô querendo aí, pô Não vou deixar triste mais, pô Eu tô orgulhoso aí, cara Foi difícil que eu conquistar aí a parada das barras de ouro Cara, juro pra tu A galera é meio cabeça dura aí Tem muita coisa pra melhorar Mas juro pra tu que em questão de desempenho foi bom demais, pô Deu bom Ai, vai que eu te siga aí Tendo acelerar o passo Ai, o meu menino, o meu menino pelo menos tá cansadão, né? Ah, como assim? Cansado um pouco, aí Os caras não trabalham mais? Cansado? Ah, cara Mas tem o do menino aí que agora só pode ir de dia, né? Ah Trabalha agora de dia Mudou o horário aí agora no motuno Enquanto ele pensar no onze, vai continuar de dia, irmão Ah, mas o pior que eu, irmão E tu aí, insaciável também, né? O quê? Tu aí, irmão Cansar sincero Viu a Bia? A Bia, a Bia Irmão Fechadão Fechadão com a Bia, pô O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Algum problema aí, pai? Algum problema aí, Wontag? Tá só? Tá tranquilo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Só uma coisa aí, mano Nada conta Não, não Não, não Não é estranho, não Nada conta Nada conta Vou fazer uma pergunta pra tu aqui Cheio de mulher na quadra ali Sobrando e tu aqui conversando com o Wontag? Não, é porque não dá pra ficar lá, não, pô Tô tudo cateado Meu Deus do céu Não Bora que vai dar sim Não, não, não Não, não Bota, bota Na moral Não Ô, meu Deus Olha aí Cala com a mina aí, ó Aí, aí Mete uma dança aí É, gostei, meu filho Tá bocando Ixi Maria Cadê a mesa de só Iiii Tá contando Eu tô tremendo só, irmão Aí, mano Não chega, não Não chega, não Vai pegar assim Vai, espera Passa em novo, passa em novo, moreda Passa em novo Passa em novo, não chega, não chega Tem que ver isso aqui, tem que ver isso aqui, ó Ó Vai vendo, vai vendo Vai vendo, essa daqui, morena Essa daqui Ó Isso aí é pôr, isso aí é pôr, morena Beleza, vambora Aqui Assim Caraca aí, chega aí, chega aí Aí, vai pro lado do garoto Vai pro lado do garoto Ah, achei que ela tá... Ai, toma Aí A postura, onde vai Ah, a postura Tô todo solto Ah, não, 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 não Ah, deixa pra você queira Ah, 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 ah Que bom Poxa, chegou ela, cara Cadu Tá porra, não, é Pode chegar, pode chegar chegando aí, moça Que tá rolando aqui Vem tudo, vem tudo, vem tudo Chegada, tá à vontade Pode chegar, fica à vontade Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Ah, mas tá tudo brilhando Tá tudo bugado É o direito de tomar A troca com o meu já Que se foda Ah Aí, mano Aí dá uma viradinha, mano Dá uma viradinha aqui, morezão, ó Aí Aí Chega, chega, morezão Ah, chega pra cá, pai Aí, isso aí Aí, aí, eu vi, hein, vi Chegando, rebolando em você ali Não, irmão Vai pegar não, vai pegar não Ô, mas, irmão Você chega, salto Pra lançar ali A menina salve de perto Não entendi Não, ficou Mas a menina grudou ali Pra rebolar em você agora, velho Tu saiu Nada, chegou, nada Tá maluco, velho Ah, de vestido preto, pô Que de vestido preto Ninguém de vestido preto ali não, cara Aqui, ó Vestido preto? O quê? Ah, irmão Vou lançar aqui Vou lançar aqui, ó O que é que tá achando da música, Jamai? O que é que tá achando da música, Jamai? As canetas da puta Tá horrível Tá horrível, moço Tá horrível Tá horrível Vai dar uma briga isso aí, tá? Já dá uma... Ô, bota aí Muito antiga A mulher que é um repertório atualizado aí, irmão Bota vou comer teu cu no uno, bora Meu Deus Você é mais brava, porra Eu vou comer teu cu no uno Eu vou comer teu cu no uno Hoje eu te empurro tudo Tu vai pra outro mundo Eu vou comer teu cu no uno Que isso, né? Atualiza o repertório, velho Atualiza o repertório, velho Atualiza o repertório, velho Bota aí um Zé Vaqueiro estilizado Ô, se botasse um forroso Ficaria bom não, moço O João Gomes Deixa ela Bota um Zé Vaqueiro A música que tá uma merda mesmo, viu, cara A música que tá um cu mesmo Nossa Tem que ter cuidado aqui Que não sei o que vai aqui, né? Agora, lasco O Morales foi embora Não sei, cadê ele? Eu não sei como é que sai também A direita autoral já deu, pô Não tem que fazer não, cara Deixa eu colocar o direita autoral Olha aí os caras aqui, ó Ali pra cima, ali pra cima É, é, tava, tava, tava Ah, bora, bora, bora Bora, rapaziada, bora chegando, porra A música tá uma merda, a música tá uma merda A música tá uma merda, a marra festa tá legal Bora, bora, carai, bora, carai, bora, bora, porra Vai bocando, carai Ega, porra, tá gerando Pai, bora, 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 tchau mesmo, desenrolado.